Olá, gente! Aqui é a Kel. Está começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer um assunto delicado aqui nesse canal. Vários vídeos, alguns vídeos meus, eu já falei que eu tenho depressão. E em todos esses vídeos eu falo que vou fazer um vídeo falando sobre depressão. Finalmente esse dia chegou. Além de muitas pessoas a minha volta cobrar, né? Falando que é, fala no seu canal sobre a depressão, de como foi a depressão pra você, né? Eu ainda tenho, né? Então é minha, a minha opinião sobre a depressão, como foi a minha depressão. Eu vou contar pra vocês como que chegou, como eu reagir a isso, tá? É eu contando. Se você sofre depressão, me conta aqui embaixo como foi essa experiência, como é essa experiência que você ainda tem. Né? Que se Deus quiser, vamos todos superar isso um dia. Vamos superar, vamos superar quem não quer ter fé. Então já se inscreva no canal, já deixa seu like e vamos começar o assunto. Vou explicar o que é depressão primeiro. Eu também vou falar um pouco sobre ansiedade. Então, vamos lá. Peguei do Google. E tudo isso que tá falando aqui, gente, aconteceu comigo, tá? Tudo isso eu perdi interesse, eu fiquei triste, eu fiquei tipo sem sentimentos, praticamente. Tem mais, ó. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Ou seja, você fica bem pra baixo, né? Cada vez mais as pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, isso eu não sabia, incluindo alteração na atividade de determinados circuitos neuronais do cérebro. Então, isso aqui é depressão. Então, gente, eu acho que depressão na minha vida começou lá pro ano de... Que ano aquele é? Que pai foi embora? Pai separou de mãe? Hã? 2012, eu acho. Por aí, 2012, 2011, que foi quando meu pai separou da minha mãe. E eu era, tipo, muito apegada ao meu pai. Mas muito apegada. E ele foi embora. Ele foi morar em Pernambuco, eu moro em São Paulo. Ou seja, ele foi pra bem longe. E a partir desse momento, eu comecei a ficar mais estressada. Eu já era estressada, mas eu comecei a ficar mais estressada, me incomodar mais com as coisas. Comecei a ficar mais isolada. Ainda mais depois da minha cirurgia, que eu também pretendo fazer um vídeo falando da minha cirurgia. Que eu me desolei totalmente, eu ainda saía, né? Mas depois de 2012, eu não quis sair mais pra ir em nenhum lugar. Eu só ficava em casa. Tipo, só em casa e eu ainda gosto mais de ficar em casa. É difícil eu sair, mas eu saio. Eu saio mais do que antes. Eu continuei seguindo com a minha vida, né? Normalmente, estressada, tudo. Às vezes eu ficava boa, eu ficava muito estressada. Descontava todo mundo, esse tipo de coisa. Até que em 2016, eu tava em casa, bem tranquila. E eu botei uma coisa na minha cabeça. Uma coisa ruim. Eu não vou falar o que é, porque, né? Pessoal. Botei uma coisa na minha cabeça e eu indo e bem. Eu de repente fiquei, meu Deus, eu tenho essa coisa. Eu fiz essa coisa, na verdade. Eu fiz essa coisa, eu fiz essa coisa. E minha sua irmã tava comigo e ela, fica calma, bebe água com açúcar, tudo. E a partir daí, eu acho que foi o primeiro sintoma forte que eu tive. E isso me causou um medo de uma coisa que fazia tão bem pra mim. E eu penso em voltar. E isso me causou um medo disso, um trauma disso, praticamente. E depois eu venho contar aqui quando eu superar esse trauma, que eu vou superar. Logo, logo, inclusive. Eu tô com o coração aberto pra isso. E eu vou vir contar aqui pra vocês. Enfim, eu superei, ainda tô com esse trauma, como eu falei. Até que em 2018, minha irmã começou a trabalhar, tudo. E como eu tenho depressão, eu só ficava em casa, como eu falei. Ou seja, eu não trabalho. A única coisa que eu faço agora pra extrair a mente é o YouTube, entendeu? Aí eu não trabalhava e minha irmã trabalhava. Trabalho, né, ainda. E minha mãe e meu padrasto foram viajar pra Pernambuco. E eu e minha irmã ficamos pela primeira vez sozinhas assim. A gente ficou um mês sozinhas naquele. Foi, né? Aproximadamente foi. Foi um mês, bastante tempo. Até que um dia, minha irmã, ela chegava o quê? 11 horas da noite, no máximo, em casa do trabalho dela. Deu meia-noite e minha irmã não tinha chegado do trabalho. E eu tava em casa sozinha. Tipo, né? Já que meu padrasto e minha mãe tava viajando. Eu tava em casa sozinha e ela não chegava. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu fui na rua e tava tudo escuro, minha rua. Não tinha ninguém. Aí eu comecei a mandar mensagem pra minha mãe lá em Pernambuco. Aí minha mãe começou a ficar preocupada. Mandei mensagem pro meu pai, que ficou também preocupada. E ninguém num trabalho que ele atendia. Não sei por quê. Ninguém atendia. E ela também não mandava mensagem. Eu mandei mensagem pro meu cunhado. Meu cunhado falou que ela também não tinha mandado mensagem pra ele. E eu comecei a ficar muito nervosa. Todo mundo ficou nervoso. Minha mãe, meu pai, meu cunhado. Ninguém sabia onde minha irmã tava. Até que uma hora ela chegou em casa. Aí eu fui, todo mundo ficou aliviado, né? Isso, tudo. E eu lembro que quando ela chegou, gente, eu senti um alívio tão grande que ao chegar na porta de casa, eu toquei na maçaneta e eu abaixei. Sabe? Eu agachei e fiquei tipo, ai meu Deus. Que alívio. Tá tudo bem. Sabe? Uma alívio incrível. Até que depois, já era o que? Uma e pouca da manhã. Eu fui deitar. Né? Dormir, deitar. E eu comecei a sentir uma ansiedade extrema. Ansiedade com, tipo, absoluta. Sabe? Muito forte. Uma agonia muito forte. Eu levantei da cama e eu queia. Ai meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô muito ansiosa. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu fui lá fora, respirei. E não adiantou. Aí eu entrei em casa, tinha outro celular na época. Taquei o celular no chão. Eu falei, ai meu Deus. Eu tô passando mal. Eu não consigo respirar. Aí nisso, minha irmã falou que eu fiquei pálida. Que eu fiquei branca. De tão nervosa. Aí eu sentei no seu papo tremendo, gente. Eu tremi. Tremendo muito. Aí minha irmã. Até minha irmã se assustou. Que ela ajoelhou na minha frente chorando. E falou, quer o que que você tem? Calma. Não tá acontecendo nada. Tipo, calma. E esse foi o primeiro ataque de pânico que eu tive, gente. E é horrível. Horrível. Eu pedi pra morrer nesse dia, gente. Não, eu não pedi pra morrer. Mas eu pedi pra dormir, sabe? Eu queria dormir. Porque é só dormindo pra aquela avoninha passar. Foi horrível. Horrível. Aí nisso, quando eu me acalmei mais um pouco. Eu lembro que eu tava, tipo, pra mim ficar mais calma. Eu fiquei olhando pra um tênis que tinha assim no chão. Eu fiquei focando naquilo. E respirando fundo. E tentando me acalmar. Aí eu falei, Kélia. Pega o ventilador. Vamos dormir no chão. Sim, eu pedi pra gente dormir no chão. A gente tem cada um a sua cama. Falei, vamos dormir no chão. E botar o ventilador. Era isso que eu queria no momento. E minha irmã fez isso, né? E, tipo, ela trabalhava cedo. Minha irmã. E eu tava atrapalhando a vida dela. E isso me deixava mais ansiosa ainda. Porque, tipo assim, ela tava acordada comigo. E já era o quê? Duas horas da manhã. E isso acontecendo comigo. E eu, ai meu Deus. Minha irmã tem que trabalhar. E eu não deixando ela dormir. Porque eu não tava querendo ficar sozinha. E mesmo assim, eu agoniada. Depois disso, eu me acalmei e tudo. E passou uns dias. E voltou a agonia. Lembrando que minha mãe ainda tava em Pernambuco. E tava em casa. Minha irmã e meu cunhado. Fiquei agoniada. Minha irmã. Minha mãe. Vai no UPA. Vai no UPA. Vai no UPA. E eu não queria no UPA. Porque eu sabia que se eu fosse no UPA, eu ia dar aquele ataque de novo. E aconteceu exatamente isso. A gente foi pro UPA. Chegou no UPA. A gente sentada, né? Nas cadeiras de espera. Ai meu Deus. Que situação ruim. É difícil, gente. Pra quem tem depressão. Tocar no assunto, sabe? Relembrar. É muito ruim. Muito ruim. Chegou no UPA. Eu queria que eu tô passando mal. Aí minha irmã e eu fomos no banheiro. Chegou no banheiro. Eu encostei na parede do banheiro. Fui arrastando até o chão. Fiquei, ai meu Deus. Ai meu Deus. Um ataque de pânico horrível. Aí minha irmã. Calma. E cada vez que chamava um nome. Sabe? Chamavam as pessoas pra ser atendidas. Meu coração palpitava muito forte. Uma ansiedade insufortável. Insuportável. Muito ruim. O médico. Eu fui falar com o médico tremendo. E minha irmã não podia entrar, né? Porque eu sou de maior. Eu tinha que ir sozinha. Eu tremendo. Ai doutora, eu tô agoniada. Tô muito ansiosa. Aí ele, ó. Você tem que ir pro psicólogo. Né? Porque eu sou só um médico assim. De dor de cabeça. Febre. Achar um rosto quebrado. Eu não sou um médico pra depressão. Negócio de cabeça. Aí ele passou um remédio pra mim dormir. E graças a Deus. Funcionou o remédio. Peguei e dormi. E me acalmei mais. Né? Eu me acalmei mais. Eu não tive mais essas crises. Eu comecei... Aí eu fui, né? No psicólogo. E ele passou dois remédios pra mim. Um pra mim controlar. Pra me tomar de manhã. Pra me controlar a ansiedade. Que eu ainda tomo. E outro pra mim dormir de noite. Porque dormir eu não dormia, né? Eu tinha insônia. E ainda tenho, né? Insônia. Tá. Passou tudo isso. Eu parei de ter essas ansiedades. Eu só ficava um pouquinho... Um pouquinho só ansiosa. Tipo... Ah, eu tô ansiosa por nada. Mas... Eu fui embora. Mas nunca mais eu tive. Passou 2019 inteiro. E eu me tratando, né? Tomando remédio todo dia. O do de manhã pra controlar. E o de noite pra dormir. Até que... Num belo dia. Eu tendo um dia normal. Eu comecei a... Eu fui dormir. Né? Um dia normal. Fui dormir. E eu comecei a sentir uma agonia. Sabe? Uma ansiedade. Aí eu nisso já tava todo mundo dormindo. Tudo desligado. Eu levantei. Fui comer. Sim, eu decidi comer um pouco. Eu liguei a TV enquanto comia. Depois eu desliguei a TV. Fui deitar e fui ver um anime. E a ansiedade não passava. Uma ansiedade bem calma. Sabe? Não era explosiva. Aí eu desliguei meu celular e fui tentar dormir. Só que... Lembrando... Eu tinha... Tava sem meu remédio e dormia fazia dois dias. Porque tinha acabado. E era o quê? Quarta-feira. E só sábado eu ia ver o médico de novo. Pra ele passar a receita. Pra eu conseguir o remédio. Porque esse remédio que eu tomo de controlar. Eu só consigo com a receita do médico. E... Eu tava sem o remédio fazia dois dias. Já era quarta. Eu tinha o quê? Segunda e terça. Por aí. Sem o remédio. Aí... Chegando a madrugada de quinta-feira. Eu lá não conseguindo dormir. E a agonia. Aí eu levantei de madrugada. Eu... Queira? Queira? O que que tava acontecendo? Queira? Queira? Aí nisso minha irmã deu um pulo da cama. Que ela trabalha de manhã agora. Aí eu falei... Queira? Eu tô ansiosa de novo. Me ajuda. Queira? Meu Deus. Meu Deus. Aí ela... Calma. Respira. Por que você tá assim? Gente, pior que... Depois ela chamou minha mãe. E aí minha mãe... Calma. E coisa da sua cabeça. Mas não era. Era realmente um sentimento no meu coração. Eu não tava pensando nada na minha mente. Eu não tava pensando exatamente em nada. Sabe? Gente, não liguem se começar a ficar escura. Porque já tá escurecendo mesmo. Então a iluminação vai ficar diferente, tá? Aí nisso eu deitei na cama. Minha mãe fechava pra mim. E nessa noite eu não dormi. Eu amanheci o dia. Eu não dormi agoniada. E não passava. Não foi igual das outras vezes. Eu fiquei agoniada o dia inteiro. O dia inteiro nesse dia. Foi o dia inteiro. Foi nesse dia mesmo que eu fui no UPA. Queira? De novo? Foi, né? Nesse mesmo dia? Não. Eu acho que foi. Nesse mesmo dia minha mãe ficou falando. A gente vai no UPA. Se você ainda tá mal, a gente vai no UPA. E nisso eu tinha me acalmado mais de tarde. Minha irmã veio pro almoço. Pra quê? Eu comecei a suar. E eu senti um calor insuportável. E eu deitava na cama no ventilador. Só que eu tava passando mal. Porque na noite anterior eu tava passando mal na mesma cama. Depois eu vinha pra cá, pra sala. Sentava nesse sofá e ficava respirando. Tanto que não teve vídeo. Não teve vídeo essa semana. Semana passada, inclusive. Porque eu não tava bem, né? Eu tenho uma foto de como eu tava. Eu acho até que eu tava com essa mesma blusa. Vou botar a foto aqui do lado. Pra você ver a cara que eu tava no dia. Eu tirei uma foto. Eu tava horrível. Eu fui no postinho. Chegou no postinho eu tava mais aliviada, né? Ainda assim eu ainda tava nervosa. Chegou lá, atendeu super rápido. Mas na hora de dar o remédio, gente. Eu já não queria voltar naquele postinho. Com medo de ter o ataque. Porque afinal eu já tive um ataque naquele postinho. Na hora de dar o remédio. Mas demorou muito. Muito, muito, muito. Era um remédio de acalmar. Que ele ia me dar o médico. E nossa, mas demorou muito. Muito, muito, muito. Tanto que eu comecei a querer passar mal de novo lá. E eu já tava mais calma. Minha mãe teve que chegar na moça e falar. Moça, ó. Minha filha já tá tendo um ataque de pânico ali. Se você não dá logo o remédio pra ela. Vai surtar. E ela tá surtando quase sempre. Toda hora, ultimamente. Aí a moça. Não, é que não tem o remédio que é pra ela tomar. E a gente tá esperando o médico vir. Pra ver qual remédio ia dar pra ela. Mas ela arranjou um remédio igual. E deu pra mim. E aconteceu isso. Eu cheguei em casa bêbada de sono. Bêbada de sono. E isso já era o que? Na madrugada de sábado. Eu fui comer. Eu não tava comendo nada. Mas eu tive que comer, né? Porque senão eu ia morrer de fome. Mesmo sem querer comer. Porque eu não tava sentindo fome. Mas mesmo assim eu tinha que comer. E fui dormir. Mas nesse mesmo dia, gente. Eu batia nada. Eu dormi a noite todinha. Muito bem. Muito feliz. Mais um outro dia. Gente, eu só tô aqui pra acrescentar um detalhe no vídeo. Que eu falei errado. Eu dormi realmente o dia inteiro. Depois que eu fui no UPA. Capotei mesmo. Mas nesse mesmo dia. Era sexta-feira. E eu passei mal o dia todo nesse dia também. Menos do que o dia anterior. Eu não fui no UPA de novo. Aí eu tomei um remédio. E eu dormi até 3 horas da manhã. Eu acordei 3 horas da manhã e não dormi mais. Aí sim eu fui pro médico. Tá? Eu só vim aqui pra explicar isso pra vocês. Eu editando e esqueci de contar esse detalhe. Eu acordei um pouco melhor, né? E a gente... Não melhor. Mas melhorzinha. E eu fui no médico da depressão. Bem... Bem ansiosa. Chegou lá. Eu fui a primeira da fila. Que lá a gente atendia os pacientes por ordem de chegada. E eu fiquei muito ansiosa. Muito ansiosa. Porque tipo assim. Abri o consultório 7. Ou seja, o médico já era pra estar lá. Ele chegou o quê? 7h30, 7h20. Nesse tempo eu fiquei tão nervosa. E eu ficava batendo a perna assim. E batendo a mão. E eu ficava balançando assim. De tanta ansiedade. Quando o médico chegou... Outra notícia. Eu tive que tomar outro remédio de depressão agora. Que é de ansiedade. Pra me controlar. Agora eu tomo o remédio pra controlar a depressão. Né? Eu vou botar o nome aqui. Pra vocês. Porque eu não tenho o nome gravado. O novo remédio. Que eu também vou botar o nome aqui. Ou seja, o remédio... O outro eu tenho que tomar 9h da manhã. O novo que ele passou eu tenho que tomar meio dia. Chega 8h eu tenho que tomar o novo remédio. De novo. Que é o da ansiedade, né? E 10h eu tenho que tomar o de dormir. E essa tá sendo a minha rotina de tomar medicação. Para controlar a minha depressão e minha ansiedade. E gente, o que eu tenho pra tirar aqui pra vocês? Uma dica. Você não... Não tem como falar não entre pânico. Porque quando eu tô assim, a pessoa fala não entre pânico. Mas eu não consigo. Mas você tem que tentar. Sabe? Você tem que sentar. Respira fundo. O que é mais fácil é suspirar. Sabe? Você ó... Senta aí. Suspira e pensa que tá tudo bem. Tá todo mundo bem. Sabe? A sua família tá bem. Seus amigos tá bem. Você está bem. E isso vai passar. Você tem que botar isso. Você está sentindo isso? Está. Mas vai passar. Sabe? Tipo, ah, eu estou assim. Vai passar. Você tem que se manter calmo. E que vai passar. Pra mim passou. Às vezes eu ainda fico ansiosinha assim. Mas graças ao remédio, né? Eu tô me acalmando mais. Mas eu não quero ser dependente desse remédio. E se Deus quiser um dia, essa depressão vai passar. Faça o que eu falei pra você. Respire fundo e suspire bastante. Sabe? Tente se manter calmo. Tente sentar. E respirar fundo e suspirar. Respire fundo e suspire. E essa foi minha experiência. E está sendo minha experiência tomando meus medicamentos. Eu estou bem melhor tomando as medicações. Se você está sentindo tudo isso que eu falei. Depressão, essa ansiedade, essa agonia, essa inquietação, essa solidão. Procure um psicólogo. Procure, gente. Por favor, eu peço pra você. Procure. Não pense que não é nada. Porque pode ser sim início de depressão. E muitos brasileiros atualmente estão tendo depressão. Provavelmente outras pessoas no mundo também. Então eu só vim aqui pra dar esse relato pra vocês. Talvez esse vídeo não tenha muita edição. Mas eu só vim aqui pra conversar. E finalmente eu fiz esse vídeo da depressão. Talvez futuramente eu venha atualizar vocês. De como eu estou me sentindo. De dar nova dica pra vocês. Se acontecer de novo. Se Deus quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Compartilhem esse vídeo com pessoas que se identifiquem com a minha história. Que estão passando por essa experiência. Essas sensações ruins. Tá bom? Tchauzinho. Fiquem com Deus. E que vocês vão melhorar sim. Só ter fé.